Nós estamos aqui no hospital regional aqui de Aquidauana, que é o núcleo de hemodiado. Ensinamos um convênio de 5 milhões e 770 para toda uma reestruturação, mas não é só Aquidauana. Ensinamos também um convênio para o hospital de Anastácio. Daqui uns 10 dias eu vou inaugurar o hospital aqui em Neuac. Isso faz parte da regionalização da saúde. São os polos regionais de atendimento, são apoio aos municípios menores. Isso faz parte de um programa regional de saúde, que é aproximar a saúde das pessoas. Leitos de UTI que não tinham e agora estão aqui disponíveis para atendimento a todas as pessoas. E esse é o Mato Grosso do Sul que chega perto das pessoas, que vai próximo de onde você tem as pessoas que exigem. E você pode olhar ali a placa do Opera MS, do Examina MS, que é a nossa caravana da saúde, acontecendo aqui também para ajudar a zerar um pouco as filhas de pessoas das cirurgias eletivas. Eu fico muito contente em compartilhar isso com vocês, mostrar esses investimentos e mostrar o quão importante é os investimentos da regionalização e principalmente aproximar a saúde em todas as regiões do Mato Grosso do Sul. Grande abraço a todos vocês.